Assista agora a Usurpadora, a Vingança de Paulo, oferecimento de hoje, aniversário americanas. Descontos em toda hora, no app e no site na loja. Muito em breve, você vai se arrepender do Outlaws, do que você está fazendo comigo, você e essa mulherzinha. Me escuta muito bem, Caipira Infeliz. Eu não vou permitir que você venha encontrar meu marido, porque ele ainda continua sendo meu esposo. Você está me entendendo, Caipira, ainda? Chega, Paola. Olha, meu amor. Essa mulher que quer comprar meu cassino. Stephanie Hebrach. E aí, você conseguiu, Celia? Ou você deixou para lá como sempre? Você pensa que é fácil, Catarina, conseguir derrotar uma família muito poderosa. Mas eu lhe avisei, sua burra. Pois se você está achando ruim, você faça sozinha, Catarina, porque eu não sou obrigada a ajudar ninguém. Falou de mim, vagabunda. Sou vagabunda, pois ninguém me bate. Um dia chegaré com um disfraz. Um dia que está... Além de mim, vagabunda. Além de mim, vagabunda. Um dia que está a fazer. A ver. Vem, vagabunda. A ver... Vamos lá. Vai depois... Pra você, seu coração. Me faz estranho, coração Descubre-me Recuerda-me Lá usurpadora Lá usurpadora Eita que essa festa vai ser top Vem aí, o aniversário americanas Um festão de ofertas, milhões de descontos e frete grátis Baixe o app e favorita os produtos que você tá de hoje Oi dona Alessandra, tudo bem? Eu não sou a dona do cassino, mas eu não vou permitir que o senhor de em cima da minha amiga Quem é o senhor para dar em cima da Viviana na próxima vez Que eu ver eu vou lhe dar uma bofetada O que foi amiga que aconteceu? Eu descobri amiga que o meu marido está me traindo com outra mulher Sério, quem é essa mulher? Eu não vou deixar isso barato Eu vou fazer essa mulherzinha me pagar Você é muito hipócrita Paulina Você pensa que eu não sei que você está ficando com o William Olha aqui eu vou te avisar William Não quero uma mulher como você Porque você Paulina Bracho não passa de uma grande prostituta Isso é para você aprender a me respeitar Isso é para você nunca mais falar assim comigo Maldito Gabel eu tenho muitos motivos para dizer para o Gustavo que a senhora Não presta que foi a senhora que foi a responsável pelo acidente do pai dele Quando ele descobrir que a mãe que ele tem Ele vai colocar você na rua igual uma cachorra Porque você não passa de uma cadela acabada Isso é para você se colocar em seu verdadeiro lugar Porque a única cadela que é você E não sou uma assassina como você Eu tenho uma esperança que o dolor Que a mim se transforme em tu Nossa que casa bonita Não sei Você me deixa louco Por que você bateu em mim Paola? Nada Foi porque você mereceu Olha aqui jamais eu ficaria com um homem sem química como você Você é podre de feio Vamos agora neste momento Paulina Eu não vou mamãe Vamos e pronto Entenda mamãe Eu tenho que ver a vovó piedade e ela está me esperando Eu te avisei que não Oh Paulina Por que você fez isso Paulina? Eu descobri que você é minha irmã Eu estou fazendo isso porque foi a sua esposa que mandou a Paola Bracho Como pode ter acontecido isso como pode estar enterrado aqui um homem desconhecido Você está louco Chico Eu também fiquei surpreso igual a senhora Eu não estou louco Eu tenho certeza que o Carlos Daniel está vivo Eu não acredito que o Carlos Daniel Descobriu que eu paguei Você para tirar a vida dele Sim descobriu Eu que disse para ele na hora quando eu tentei matar ele Eu não sei se ele se lembra também né Mas quem mandou você não me dá a metade do dinheiro Como estava combinado Eu não sei se ele se lembra Eu não sei se ele se lembra Eu não sei se ele se lembra Eu não sei se ele se lembra